Música Boa noite, está no ar o Diário 27 e você vai ver nesta edição. Governo do Paraná discute a volta às aulas. E você, é a favor ou contra? Pela terceira semana, caem os números de contágios do Covid-19. Casa pega fogo e família precisa de ajuda. Candidato a prefeito, delegado Lara, fala sobre a saúde na cidade de Rolândia. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é segunda-feira, dia 19 de outubro de 2020, iniciando o nosso Diário 27. Também com a transmissão pela página do Facebook. Fique à vontade para compartilhar, para deixar também o seu like e também para comentar. Isso ajuda o nosso canal também a crescer. Lembramos que estamos no YouTube do nosso canal, TV Cultura 27. Lá você confere o programa na íntegra ou as matérias em separado, da forma com que você quiser assistir. Um homem ficou ferido após se envolver em um veículo com capotamento na tarde deste domingo, dia 18, na estrada do São Rafael, aqui em Rolândia. De acordo com informações, a vítima foi identificada apenas por Flávio e perdeu o controle do seu veículo Gol na estrada rural e acabou capotando várias vezes. Pessoas que estavam próximas acionaram o SEAT que foi rapidamente ao local prestar o atendimento. O homem que estava sozinho no carro teve ferimentos moderados. Foi encaminhado, sem risco de morte, para o Hospital São Rafael. Agradecemos as imagens e também algumas das informações do site Cobra News. Vamos conferir um breve resumo de informações aqui do nosso estado. Um homem morreu em um confronto com equipes da Rotam no final da tarde deste domingo, no Jardim Progresso, em Assis-Chateaubriand. Os policiais realizavam a fiscalização de rotina e tentaram abordar o condutor do Santana, que não acatou e fugiu do local. Em alta velocidade, ele seguiu até uma estrada rural, onde sacou de uma arma. Houve um confronto e ele acabou sendo baleado. Socorristas do SAMU foram para o local para atender o rapaz, mas apenas constataram a morte. Equipes do CPU de Toledo, Polícia Científica e IML foram acionados. Dentro do veículo, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas. Um homem foi encontrado morto na manhã deste sábado, em uma residência onde funcionava um brechó, na rua Joaquim Murtinho, no Jardim Novo Sabará, na zona oeste de Londrina. Os principais ferimentos de tiros foram na região da cabeça. A Polícia Civil não descarta a possibilidade de um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Mas diversos objetos de valores, como notebook e celular, não foram levados. Familiares foram até o local, mas o nome da vítima não foi divulgado oficialmente. Objetos que podem ajudar na investigação foram recolhidos pela criminalística e imagens de câmeras de segurança das casas vizinhas também poderão ser utilizadas. Em plena luz do dia, por volta das três horas da tarde, uma câmera de segurança flagrou um furto em uma residência na cidade de Cambé. Um motociclista ainda para na residência, toca o interfone e conversa com um dos bandidos. Não há informações se ele teria algum envolvimento ou teria ficado desconfiado da ação. Logo na sequência, diversos objetos são levados dentro de um veículo palio. O proprietário da casa informou que o notebook com arquivos de trabalho do ano todo foi levado. Os dados são de extrema importância para ele. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia e a Polícia Civil agora busca por criminosos. A campanha de multivacinação continua em todo o nosso país. Aqui na cidade de Rolândia, esta ação está sendo realizada toda terça e quinta-feira deste mês de outubro. E está sendo realizada dentro da campanha nacional da multivacinação, abrangendo 15 tipos de vacinas. E esta ação está sendo realizada em escolas e centros municipais de educação infantil. Nesta ação é voltada para vacinar crianças recém-nascidas até adolescentes de 15 anos. Não é necessário agendar, basta comparecer nos locais de imunização. Será realizado sempre das 9 às 18 horas, sem a pausa para o almoço. No dia 20, portanto amanhã, e no dia 22 de outubro, a escola municipal São Fernando, lá no conjunto São Fernando, na rua Francisco Ramos Pereira 455. No dia 27 e 29 de outubro, é a vez do CEMEI Marli do Nascimento dos Santos, no Parigô de Souza. Você não precisa morar próximo da escola ou somente no bairro. Se você mora em outros bairros, como por exemplo no centro, mas não teve oportunidade de levar o seu filho para vacinação, pode levar lá no São Fernando, pode levar lá no Parigô. O que importa é você regularizar a carteirinha de vacinação, que posteriormente vai ser solicitada quando fizer a matrícula e rematrícula nas escolas. Uma casa pegou fogo na semana passada, destruiu tudo que a família tinha. A família era muito simples, que já vinha com dificuldades, agora perdeu tudo no incêndio e precisa de muita ajuda. Imagina ver o fogo consumir tudo que tem na sua casa? Foi o que aconteceu com a Fernanda e a sua família. Ela, o marido Reginaldo e os filhos Guilherme e Miguel perderam tudo depois que o fogo se alastrou por sua casa. Fernanda conta que um curto circuito em uma tomada foi que deu início ao incêndio. Então, eu cheguei de manhã, eu abri a porta e liguei a televisão. E daí começou a sair culto da tomada. E daí pegou fogo, passou para a televisão, a televisão explodiu e começou a pegar fogo no sofá. Daí eu saí correndo, arranquei o bujão para fora, tirei as crianças e no momento do desespero não tinha como fazer mais nada, fiquei para fora. E daí de repente tomou conta o fogo de tudo, da sala inteira. O fogo aqui na casa da Fernanda se alastrou rapidamente. O pouco tempo que ela teve, ela usou para retirar o botijão de gás e também retirar as crianças. Foi tudo muito rápido, não deu tempo de salvar nada, nada. Realmente só tirei as crianças, o bujão para fora e o fogo tomou conta da sala inteira. Vocês estão ainda com a roupa de quando tudo aconteceu? A roupa de quando tudo aconteceu. Não sobrou nada, nem roupa, nada, nenhum móvel, nada. Então, eu perdi os móveis todos, só que na parte do quarto de lá, que consegui salvar um pouco de roupa das crianças, né? Quando chegamos, a casa ainda cheirava cinzas. Não sobrou nada, tudo foi consumido pelo fogo. O rádio e o controle remoto ficaram derretidos em cima da geladeira. Na sala, nem sinal do sofá ou da estante. A televisão que explodiu no início do incêndio estava jogada em um canto do quintal. Mas, apesar do susto aí, ninguém da sua família ficou ferido? Apesar do susto, está tudo bem. Graças a Deus, as crianças estão bem, eu também. A casa era alugada e durante toda a tarde, a Fernanda e o Reginaldo ficaram em busca de uma nova casa para alugar. A família agora está na casa do pai da Fernanda. Sim, estamos tentando, desde a hora que a gente estabeleceu aqui, até agora não conseguimos nenhuma casa, né? E eu tenho duas crianças pequenas, né? Está muito difícil achar uma casa. Além dos móveis, eles precisam de roupas e alimentos. O casal tem dois filhos, o Guilherme com cinco anos e o Miguel com dois anos. Eu preciso das coisas de casa, né? Pia, geladeira, sofá, fogão, uma televisão, um guarda-roupa. Roupas para você, para o seu esposo, para as crianças? Também. Qual a idade das crianças, os tamanhos que elas vestem, né? Para a população fazer a doação aí, é certinho? Tem o Miguel, né? Ele tem dois anos, ele usa, acho que Pê, Pê. E tem o Guilherme, né? Que tem cinco anos e já usa adulto, né? Meio adultinho, assim. Além dessas coisas, móveis, roupas, vocês também precisam de alimentos, né? É, também, também. Porque a cozinha também, porque a gente tinha, alastrou tudo, né? Em nome da família, Fernanda pede ajuda da população. Toda ajuda, nesse momento, será bem-vinda. Quem puder ajudar, colaborar, me ajudar com móveis, com alimentos. E quem tiver também uma casa ou souber para alugar com urgência, que a gente está precisando. É só entrar em contato. Para fazer a sua doação, entre em contato com a Fernanda ou o Reginaldo, através dos telefones 998274496 e 998271029. Qualquer ajuda será bem-vinda. Ajude essa família a reconstruir a vida. Quem puder ajudar com qualquer contribuição, né? Móveis, utensílios domésticos, roupas de cama, de banho, roupas para as crianças, né? Eles têm dois filhos, um menino de dois anos e um menino de cinco anos. O telefone lá com a Fernanda é o 998274496 ou 998271029. Toda e qualquer ajuda que você puder dar vai ser muito bem-vinda, com certeza. E olha, o corpo de uma mulher jovem foi encontrado na tarde deste domingo, dia 18, nas margens da PR-323, em Paissandu, na região metropolitana de Maringá. Segundo a Polícia Militar, o corpo foi encontrado por um casal que havia parado no local porque a passageira do veículo não se sentiu bem. Eles perceberam um forte cheiro e, quando foram verificar o que era, se depararam com o corpo, já em avançado estado de decomposição. A perícia criminal acredita que o corpo estivesse no local há pelo menos 10 dias. A vítima apresentava perfurações próximas do rosto, que podem ter sido provocadas por disparos de arma de fogo ou por um objeto cortante, como uma faca, por exemplo. Há uma suspeita ainda de que a vítima se trate de uma mulher de 32 anos que desapareceu no final de setembro. Suelen Cristina Minuseli Marco foi vista pela última vez, deixando a sua casa e entrando em um carro escuro. Desde então, ela está desaparecida. A polícia levantou essa hipótese pelas características do corpo da vítima serem semelhantes à de Suelen. Mas devido ao estado de decomposição do corpo encontrado, apenas através dos exames será possível confirmar a identidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá. E vamos conferir o nosso mercado financeiro. O dólar comercial está cotado a 5 reais e 57 centavos, o euro a 6 reais e 57 centavos. E você vai ver daqui a pouco o governo do Paraná discute a volta às aulas. O respeito às medidas de prevenção ao coronavírus afeta diretamente o mercado de trabalho. Se você realmente precisar sair de casa, coloque esta máscara aqui, para que cada vez mais pessoas possam voltar a usar esta máscara aqui. E essa... Essa... E essa também. A pandemia não acabou. Use máscara. Paraná. Governo do Estado. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz. Mas eu já passei por tantas coisas. E percebi que a felicidade está, assim, nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, ó, estar com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Aqui tem mais qualidade, promoção para o dia a dia. De domingo a domingo, inspirado em família. Cuidado e dedicação. Supermercados, loca a pele, dá no coração. Mais que preço baixo, mais economia. Supermercados, loca a pele, todo em família. Se você procura hortifrutis, açougue, padaria, com produtos fresquinhos e de qualidade, é aqui. Supermercados, loca a pele. Na noite desta sexta-feira, uma idosa de 66 anos morreu atropelada na BR-369. E segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite, no cruzamento da rua Suindara, na cidade de Londrina. E segundo informações do local e da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão teria saído da rua Suindara, e bateu com a mulher ao entrar na rodovia. A vítima, que ainda não tem identificação, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já o motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que apresentou um resultado de zero para álcool. O acidente aconteceu a cerca de 200 metros da passarela da zona leste da cidade de Londrina. O governo do Paraná discute a volta às aulas. E você, pai e mãe, está de acordo? Há pouco mais de um mês para o término das aulas de 2020, o governo do estado do Paraná discutiu a possibilidade do retorno das aulas presenciais no estado. A notícia foi dada pelo governador Júnior durante uma visita à cidade de Londrina essa semana. O assunto veio de novo em pauta após a redução dos casos da Covid-19 no estado. A curva nossa vem caindo, graças a Deus, do contágio. Nós temos pontualmente uma ou outra região que ainda está acima da normalidade para o dia atual. Então, a gente está conseguindo, graças a Deus, ter uma diminuição no contágio. Isso é muito positivo. E a ideia que a gente teve através da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Educação, era fazer com que os alunos pudessem ter essas aulas extracurriculares, tanto na pública quanto nas privadas. Além disso, pudessem fazer o seu reforço escolar. Então, isso já está acontecendo. A partir do dia 19, isso já vai ser normalizado dentro desse panorama. E a cada 14, 15 dias, nós vamos analisando a necessidade de expandir ou não, conforme esse contágio. A princípio, a gente está muito otimista com a possibilidade de fazer com que, se não na normalidade, mas o máximo possível da presença na escola dos alunos, possa vir a acontecer esse ano. Como afirmou o governador, algumas escolas já começaram a liberar atividades extracurriculares presenciais. Isso tem acontecido em cerca de 50 municípios. A liberação acontece de acordo com os dados de contágio e morte por Covid-19 em cada região. A previsão é que, até o final do mês, cerca de 1.800 escolas estejam liberadas para receberem alunos em atividades extracurriculares. E você, concorda com o retorno das aulas presenciais? Ah, tem que dar um tempo ainda, né? Tem que esperar? É. Você acha que criança consegue cumprir essas medidas? Usar máscara, lavar a mão, distanciamento? Ela tem que ter muita imunidade, né? Então, é uma imunidade que vai ajudar a garantia da pessoa, da vida da pessoa. Para ter imunidade, vai ter que ter um pouco de prudência nessa situação que está a ver. Então, você acha melhor esperar um pouco mais? Esperar um pouco mais. Não, não. Esperar acabar primeiro, né? Está acabando já o ano. Não compensa. Você acha que as crianças vão conseguir cumprir essas medidas de usar máscara, lavar as mãos, distanciamento? Não. Dificilmente? Dificilmente. Você acha que deveria esperar mais um pouco, então? Mais um pouco. Até acabar o ano só. Aí, eu acho que não. Não? Acho que não é o momento agora? Não, agora é o momento. Eu acho que esse ano, acho que não tem mais nada que... Olha, eu fico meio apreensiva com a questão de voltar às aulas porque eu tenho uma menina de seis anos e criança, você sabe como que é. Se até mesmo a gente não consegue manter o que tem que manter as regras, imagina uma criança, né? Então, assim, eu acho meio perigoso. Mas muitos têm a opinião que sim, que não. Era bom porque eles ficarem em casa não é tão bom assim, né? Mas eles ficarem correndo risco também não é bom pra eles. Porque passa de criança pra criança. A criança não tem o entendimento que o adulto tem, né? Falar, ó, fica com a máscara, lava a mão o tempo todo. Não pode ficar abraçando o coleguinha. Ela não tem esse entendimento, né? As crianças. Eu acho meio arriscado. Eu tava pensando nisso esses dias. Você acha que deveria esperar mais, então? Eu creio que sim. Eu acho melhor. É melhor do que a gente arriscar agora, né? Porque a vida vale mais. Eu creio nisso. E as crianças têm muito ainda pela frente. Então, esperar mais um pouco, eu acho que não vai prejudicar elas, né? É realmente um assunto ainda muito delicado, né? Muitos pais não querem a volta às aulas porque já está no final do ano. Outros querem muito a volta às aulas porque não tem com quem deixar seus filhos. E sabem também que durante esse ano o aprendizado foi praticamente zero. Se não chegou a zero, enfim, né? O que será do futuro dessas crianças a gente ainda não sabe. Todo mundo sabe que o mês de outubro é o mês especial de prevenção ao câncer de mama. Por isso, sensibilizada com essa campanha do Outubro Rosa, a Oralcim também se dedica à prevenção. Mas a prevenção do câncer de boca. A Oralcim faz questão de alertar sobre esse assunto. Porque no Brasil são registrados quase 15 mil novos casos por ano. É um número extremamente alto, extremamente alarmante. E olha só, muita atenção. As causas do câncer de boca é o trauma repetitivo causado por uma dentadura ou uma ponte móvel. Então, minha gente, o melhor de tudo é se prevenir. Você pode agendar um horário agora mesmo de uma avaliação preventiva lá na Oralcim. 3176-3000. E por outro lado, chega de sofrer, né? Dentadura e ponte móvel é coisa do passado. Você já pode realizar o seu sonho. Porque lá na Oralcim eles vão fazer um orçamento que vai caber no seu bolso. Presta atenção. Mesmo assim, faça a sua avaliação preventiva e não deixe o câncer tomar conta da sua boca. 3176-3000. É Oralcim o sorriso do Brasil. E olha só, pela terceira semana consecutiva, os números do coronavírus caem em todo o país. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil registrou pela terceira semana consecutiva uma queda nos registros de contágio e mortes por Covid-19. Entre os dias 4 a 10 de outubro, foram registradas 4.211 mortes e 175.804 novos casos. O número é 7% inferior ao registrado na semana anterior. Os dados apontam para essa tendência de queda no volume de casos e mortes da doença iniciada há 19 semanas. Segundo Arnaldo Medeiros, secretário de Vigilância Sanitária, por volta da 22ª semana epidemiológica, eles tinham um platô de óbitos que permaneceu por cerca de seis semanas. A partir daí, foi vista uma tendência de queda. De acordo com os dados, a tendência de redução no número de mortes é verificada em todas as regiões do Brasil, com destaque para o norte e também para o nordeste. Na última semana analisada, apenas o sudeste teve um aumento na quantidade de mortes. Em todo o mundo, mais de 38,7 milhões de pessoas já foram infectadas pela doença desde o início da pandemia. Do total de doentes, quase 1,95 milhão já morreram, segundo a Universidade John Hopkins. Realmente uma notícia muito boa, né? Mas, mas, vamos colocar uma vírgula e devemos lembrar que a doença ainda não acabou. Diminuíram os números sim, há algumas cidades que quase que zeraram esse número, mas devemos lembrar que ainda existem casos. E se existem casos, que pelo menos um em alguma cidade, é porque a doença ainda está circulando no ambiente. Por isso, é necessário continuar usando máscaras e álcool em gel. Um casal foi preso com uma submetralhadora na cidade de Maringá, na madrugada desta terça-feira. A polícia militar informou que os suspeitos foram revistados na praça da Catedral e os policiais encontraram fotos da arma nos celulares do casal, que afirmaram que a submetralhadora estava na casa onde moravam. Ao chegar no local, o APM encontrou, além da arma de fogo, um carregador para ela, munição e nove quilos de maconha e quase três de crack, além de três pacotes de cocaína e 1.600 comprimidos de uma droga sintética. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências. A escola municipal Monteiro Lobato foi furtada e câmeras de segurança registraram a ação. A escola municipal Monteiro Lobato, no Jardim Santiago, foi invadida por bandidos nesse final de semana. Foram levados cerca de 30 tablets e 25 computadores, incluindo monitores, teclados e mouses. Foi só durante a manhã dessa segunda-feira que a diretoria deu falta dos equipamentos. Esse é o terceiro furto esse ano. O diretor da escola se ausentou da escola na sexta-feira, no período da tarde, às cinco horas, e só retornou hoje pela manhã. Aí, quando ele chegou no local essa manhã, ele acabou dando conta de que tinham diversos equipamentos eletrônicos que foram furtados do colégio. A polícia militar registrou o boletim de ocorrências e foi encaminhado para a polícia civil, que vai realizar as diligências para tentar encontrar esses produtos aí. A população pode contribuir com a polícia, dando informações através dos telefones 190 181 ou 197. Se caso alguém da população tiver conhecimento de alguém que está oferecendo, comercializando o produto, como computadores, tablets, esses equipamentos de informática, né? Pode ligar para o 190, registrar a ocorrência aí, que a gente vai dar uma averiguada. E teve alguma informação, alguma característica de quem teria cometido aí o crime? Não, a princípio não. Tem as câmeras de monitoramento, que daí também já vão ser analisadas pela polícia civil, que vai tentar encontrar esses indivíduos. Casos de arrombamento e furto em escolas aumentaram durante a pandemia. Para a polícia e diretoria da escola, a suspeita é que alguém conhecia a estrutura da escola, pois sabia onde ficavam os equipamentos de vigilância. Nas imagens, é possível ver que os bandidos estavam de capuz e máscara. A quantidade de furtos aí também acabou aumentando um pouco, né? E a questão das máscaras acaba dificultando um pouquinho o serviço, né? Infelizmente, os bandidos, mal sabem eles que eles roubam deles mesmos, né? Porque o que foi roubado dentro da escola municipal terá que ser reposto. E reposto com dinheiro dos impostos, que bandido também paga. Porque bandido, ao comprar no supermercado, paga imposto, sim, senhor. Portanto, ele rouba dele mesmo. Roubar de creche, escola pública, ele está roubando um patrimônio que é dele mesmo e dá um prejuízo ainda maior dobrado para o seu próprio bolso, não é? Na tarde deste domingo, dia 18, em Arapongas, a polícia militar ajudou a salvar a vida de um recém-nascido de apenas três dias. A bebezinha havia se engasgado com o leite materno. Os pais da criança estavam a caminho do hospital quando cruzaram a viatura da polícia e quando foi que a equipe iniciou as manobras de salvamento em via pública. Na sequência, os policiais colocaram a criança na viatura e foram até o encontro de uma equipe do SAMU, que continuou com o atendimento e encaminhou a criança até a Santa Casa. Segundo informações da família, a bebê passa bem e já está em casa. As informações são do site Comuniqueiro e nossos parabéns a esses heróis de farda que estão sempre prontos a salvar a vida, né? Vamos trazendo as oportunidades de cursos e também concursos. A Polícia Civil do Estado do Paraná tem oportunidade para nível médio e superior. Os salários podem chegar a 18 mil reais. Inscrições até o dia 3 de novembro. Informações, concursosnobrasil.com.br barra concursos. O Conselho Regional de Representantes Comerciais do Paraná tem oportunidade para técnico e superior. Os salários podem chegar a 3 mil e 500 reais. Inscrições até o dia 16 de novembro. Informações, concursosnobrasil.com.br barra concursos. O Conselho Regional de Técnicos Industriais da 4ª Região tem diversos níveis de escolaridade. Os salários podem chegar a 3 mil e 300 reais. Inscrições até o dia 9 de novembro. Informações, concursosnobrasil.com.br. Daqui a pouco você confere o candidato a prefeito de Rolândia, delegado Lara, fala sobre saúde. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos, imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar, antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. O respeito às medidas de prevenção ao coronavírus afeta diretamente o mercado de trabalho. Se você realmente precisar sair de casa, coloque esta máscara aqui. Para que cada vez mais pessoas possam voltar a usar esta máscara aqui. E essa, essa, e essa também. A pandemia não acabou. Use máscara. Paraná, Governo do Estado. Algo novo todos os dias. TVCultura.com.br é para quem quer saber mais. Mais música, mais arte, mais educação, mais receitas. Tudo sobre TV, lives, muita diversão e notícias. Informação que vale ser compartilhada. Quer saber? TVCultura.com.br. É mais que um site, é cultura. Os socorristas do SEAT atenderam a uma ocorrência de queimadura no início da noite deste sábado, por volta das 18 horas, em um bar localizado na Avenida Brasil, em Cambé. De acordo com informações, um rapaz entrou no estabelecimento comercial e ateou fogo em um casal, proprietários do local. O suspeito utilizou gasolina para o princípio do incêndio. A polícia militar logo foi acionada e chegou rapidamente ao endereço e conseguiu impedir que o rapaz fugisse do local, realizando a prisão do mesmo. Iracy, de 67 anos, foi encaminhada para Santa Casa de Cambé e posteriormente transferida para o Hospital Universitário, onde encontra-se no pronto-socorro aguardando uma vaga de UTI, no Centro de Tratamento para Queimados, em estado grave. Já Hernani Vieira, de 36 anos, foi encaminhada para o Hospital Universitário, onde encontra-se com cerca de 95% do corpo queimado e está na UTI do Centro de Tratamento para Queimados, em estado gravíssimo. O motivo da tentativa de homicídio não foi divulgado. Que triste, hein? O candidato a prefeito da cidade de Rolândia, delegado Lara, fala sobre a saúde da nossa cidade. Olá, Flávio. Olá a todos. E começamos agora a terceira fase de entrevistas com os candidatos à prefeitura da cidade de Rolândia. Nessa semana, como sugestão da população, eles falarão sobre saúde pública. Nós pedimos que eles discursassem sobre a falta de especialistas para atendimento, os seus projetos para os postos de saúde e também sobre a demora de atendimento para os exames e para as consultas. E também eles vão discursar sobre como irão mediar e gerenciar a situação de intervenção do Hospital São Rafael. Essa é uma oportunidade para que você, eleitor, conheça os candidatos e seus projetos. É a TV Cultura Norte Paranaense, de olho no voto. Sou o delegado Fernando Lara, candidato a prefeito de Rolândia. Hoje o nosso tema é saúde. Começamos então falando dos nossos postos de saúde. É de se lamentar que em plena epidemia, pelo mundo inteiro, os postos de saúde estão sendo otimizados. Mas aqui em Rolândia, lamentavelmente, os postos estão sendo fechados. Alguns lugares do Brasil e do mundo, de acordo com a demanda, estão sendo abertos hospitais de campanha. E aqui em Rolândia, o nosso hospital não tem plenas condições para atender toda a demanda do município. Nós não temos uma UTI. Então, grande parte da demanda de assistência e socorro emergencial são encaminhados para outras unidades em outros municípios. Então, o que fazer sobre a questão dos postos? Primeiro, a administração pública, desde já, desde já, deverá abrir todos os postos para ofertar ao cidadão o amparo. Pelo menos o primeiro amparo na questão de saúde. Devemos, sim, transformar o nosso posto central num posto, numa UPA 24 horas, uma unidade de pronto atendimento que funcione dia e noite para atender a comunidade, desafogando, assim, o hospital que temos em nossa cidade. Porque, lamentavelmente, aquela equipe que está lá no hospital para atender, com preferência, os internados, os enfermos que lá estão, ela acaba tendo que se dividir para atender as ocorrências de plantão que poderiam e deveriam muito bem ser digeridas nos postos de saúde. A necessidade de ampliar o quadro de servidores, médicos, especialistas, isso também é um fato que deve ser prontamente atendido pela administração pública. Isso pode ser desde já, basta que se tenha coragem e vontade pública. Sabe-se que a administração de hospitais, unidades hospitalares e postos de atendimento de saúde estão todos integrados ao sistema SUS, que é um sistema nacional. E esse sistema, ele é gerido pelo governo federal. E é o governo federal que tem, que dá o maior aporte de recursos. Então, o que fazer? O município, juntamente com o Estado, deverão sempre alinhar as suas necessidades junto com o governo federal para que, assim, o cidadão holandense ou aqueles que por aqui passem e necessitem de um atendimento emergencial possam ser prontamente atendidos. Quanto à questão de demanda reprimida, de fila de espera para consulta, muitas das vezes a pessoa doente tem que sair da sua casa, ir até o posto de saúde ou mesmo até o hospital, ir lá tentar agendar um atendimento. Então, como dinamizar isso para diminuir o custo, a perda de tempo para o cidadão de Rolândia? Deve ser criado um sistema de aplicativos onde, através do aparelho celular, possa o cidadão agendar a sua consulta, saber, entrar no site da Saúde Pública Municipal e saber qual a disponibilidade que tem de especialista para quando e onde. Então, essa é... Quanto à realidade do nosso hospital, o que fazer com o nosso hospital? Não adianta prometer dois, três hospitais. É preciso arrumar o que se tem. O que nós temos de realidade é o nosso hospital. Então, devemos fazer a ingerência junto ao governo estadual e federal para que transformemos o nosso hospital no hospital regional. Muito obrigado ao candidato, o delegado Lara. E amanhã continuaremos aí com a rodada de entrevistas, né, com mais outros candidatos. Na segunda, terça, quarta, quinta. Na sexta-feira nós não teremos entrevista com os candidatos. E um motociclista sofreu ferimentos graves ao se envolver em um acidente na zona leste de Londrina. A batida foi na noite deste sábado, dia 17, na rua Orlando Siste, residencial Abusaf. O acidente também envolveu um carro que, segundo relatos, fazia uma conversão no momento do impacto. Testemunhas também afirmaram que o motociclista estava sem o farol. A vítima de 25 anos sofreu fraturas de perna, uma delas exposta, e foi encaminhada ao hospital evangélico. As informações estão do portal 24 horas. E vamos já conferindo as oportunidades de emprego das agências do trabalhador. Em Rolândia, oportunidades para agentes de inspeção de qualidade, atendente de padaria, auxiliar de contabilidade, auxiliar pessoal, auxiliar de produção, balanceiro, chapeiro de lanchonete e costureiro em geral. Em Cambé, oportunidades para representante comercial, inspetor de qualidade, auxiliar de logística, torneiro mecânico e assistente administrativo. Em Arapongas, oportunidades para auxiliar geral, auxiliar de dentista, repositor, operador de saque, ajudante geral, vendedor. Um motorista sobreviveu depois de bater o carro que dirigia em uma tupulação em Uraí, aqui no norte do estado, neste domingo. Segundo informações da família, o jovem de 20 anos tentou desviar de um cachorro que estava na BR-369, perdeu o controle da direção do veículo, capotou e caiu em um barranco, parou a atingir uma estrutura no trecho da rodovia que está em obras. Há uma suspeita em que o rapaz sofreu apenas uma fratura no maxilar, realmente segurado pelos anjos, não é? Vamos trazer no nosso mercado agropecuário. O milho comum está cotado a R$ 56,16, a soja industrial R$ 135,93, café beneficiado a R$ 445,79, o boi em pé a R$ 241,32, o frango de corte a R$ 5,23 o quilo, e o suíno em pé a R$ 8,10 o quilo. Daqui a pouco você vai ver, brasileiro mantém o bom humor durante a pandemia. A Unipam Bom Pastor tem o plano assistencial ideal para a sua família, convênios com várias especialidades médicas, hospitalar, entre outros. Funerária Bom Pastor Unipam, o respeito humano que sua família merece. Adquira seu plano ainda hoje, ligue 3255-2327. Venha você também para o melhor restaurante de Rolândia e região. Venha para o Dote Restaurante Bar. Almoço com o melhor churrasco gaúcho e aos domingos imperdível rodízio de carnes. Venha desfrutar do melhor da culinária gaúcha em Rolândia. Venha para o Dote Restaurante Bar. Antigo restaurante holandesas. Avenida Tiradentes, 848, no centro de Rolândia. Ou pelo Disque Entrega, 3051-4455 e 99970-7577. Um homem de 35 anos morreu após ser baleado no bairro Presidente, em Cascavel, na noite deste sábado. Segundo informações da Polícia Militar, ele dirigiu um carro pela Avenida Comil quando foi atingido pelos disparos. A equipe do SEAT chegou a ser acionada, mas a vítima já estava morta. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Cascavel e até a publicação desta reportagem nenhum suspeito do crime havia sido localizado. A Polícia Civil agora investiga o caso. E vamos trazendo a nossa previsão do tempo. Segundo o gráfico do Climatempo, nesta terça-feira sol com muitas nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Nesta quarta-feira mínima de 15 e máxima de 29 graus, também podendo chover no final da tarde e da noite. Nesta quinta-feira mínima de 14 e máxima de 28 graus. Sol com algumas nuvens durante o dia, mas não chove. Mesmo durante o período de pandemia e com todas as dificuldades apresentadas, os brasileiros mantêm o bom humor. Por que será? Vamos ver nessa nossa matéria. Nem mesmo a pandemia tira alegria e humor dos brasileiros. Mesmo com tantas notícias ruins e desafios, os brasileiros se mostraram otimistas e alegres para enfrentarem tudo isso. Isso foi o que apontou uma pesquisa feita pela Global Happiness. 63% dos brasileiros se disseram felizes. No ano passado, a porcentagem era de 61%. Em 2013, a porcentagem chegou a 81%. Apesar da diferença entre 2019 e 2020 não ser tão grande, os motivos que deixaram o brasileiro feliz mudou. Dessa vez, menos pessoas mencionaram como fonte de felicidade a situação econômica, menos de 9%, e a própria situação financeira, menos de 2%. Em compensação, mais brasileiros citaram a relação com o cônjuge ou namorado, 5%, e com os amigos, 4%. Outros citaram trabalho voluntário com 6%, e até o fato de ter sido perdoado por alguma falta com outra pessoa, cerca de 6%. Essa pesquisa é aplicada em 27 países e foram ouvidas mais de 19 mil pessoas. No Brasil, foram ouvidas mil pessoas. E a margem de erro nos dados relativos ao país foi estimada em 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa também perguntou quais fatores são os mais e menos importantes para a felicidade. Entre os fatores que mais importam para a felicidade dos brasileiros está a saúde e bem-estar com 68%. Sentir que a vida tem um significado 62%, ter um bom emprego 62%, ter controle sobre a própria vida 60%, segurança e proteção pessoal 59%. Para os brasileiros a felicidade é composta pelos amigos, o tempo livre ou de lazer e a vida afetiva e situação econômica. E você, se manteve feliz mesmo durante a pandemia? Consegui. E para você, o que significa? O que é felicidade? Família. Família, saúde. E durante a pandemia você teve maior reflexão sobre isso, sobre a felicidade, sobre o que te faz feliz? Tive. O que você pensou sobre tudo? A gente pensa que a vida é para ser vivida, com saúde, perto das pessoas que a gente ama e pedir para Deus saúde. Então, a pandemia fez você refletir? Fez, bastante. Consegui. Mesmo assim, estou otimista. Estou. E o que realmente é felicidade para você? O que significa? Ter saúde. Ter saúde. E a pandemia fez você refletir em algum momento, pensar mais sobre isso? Sim. Sim? O que pensou aí? O que levou em conta durante a pandemia? Ah, a estabilidade da gente, a saúde. Propôs uma reflexão. Sim. É, feliz não, né? Porque tem tanta morte acontecendo, né? Sim. Mas a gente vai sobrevivendo, né? Olhando com otimismo. Pelo menos? É, pelo menos, né? E o que que faz para a senhora realmente ser feliz? Na sua opinião. O que que realmente é felicidade? A felicidade é a gente estar com a família da gente, né? E estar se cuidando direitinho, né? Pelo menos isso, né? A pandemia fez você repensar alguns valores em priorizar algumas coisas? Sim. Por que, por exemplo? Ele pensa muito, né? Porque a gente tem medo que aconteça alguma coisa, né? Não é só com a família da gente, com todo mundo, né? Então a gente tem que se cuidar ou a gente se cuida, né? Tem que se cuidar direito. A pandemia, então, trouxe essa reflexão. É. Fez a gente pensar mais, né? Na vida, pensar mais em Deus, né? Porque essas coisas acontecem, já é muita gente afastada da religião, afastada de Deus, né? Aí, no caso, acho que fez as pessoas refletirem mais, né? O bom humor é fundamental em qualquer situação, né? Não adianta se desesperar, não adianta chorar, gritar, berrar, que nada vai se resolver. Então, vamos manter o bom humor? Sim, senhor! Tudo há de passar, a gente tem que lutar muito e tentar superar as dificuldades, mas sempre com um sorriso no rosto, não é? Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente retoma aí com as informações da nossa cidade, toda a nossa região, a nossa programação local. Uma boa noite! Na Delar Móveis, você encontra toda a linha de produtos da Capesberg e ainda o melhor outlet de...